O Poema Gigante é a primeira vez que o fazemos na América do Sul. É o mais largo feito na praia. A cidade do Rio de Janeiro é a cidade número 46 do mundo. O Brasil é o país número 20. 20 países do mundo foram feitos. A intenção é escrever coisas boas para proteger os oceanos.